Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem O fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se Maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós E veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim E aí E aí E aí De que é feito, afinal, este seu coração? E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais e me abaixo até o chão E ainda fico a dever sem lhe contentar O que mais quer você se tudo eu já lhe dei? Se o que resta de mim sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida eu não lhe dou Como lhe dá se morto estou? Só minha vida eu não lhe dou Como lhe dá se morto estou? O que mais quer você se tudo eu já lhe dei? Se o que resta de mim sorrindo lhe entreguei Se o que resta de mim sorrindo lhe entreguei Boa noite meus queridos Que alegria mais uma vez está com vocês Mais uma segunda As nossas segundas são muito mais felizes Eu com prazer tenho aqui mais uma vez O Pedrinho da Banda Império Estamos aqui no Estúdio Lounge Meu querido Bala e Parceria Valeu Balinha Estamos juntos Valeu Obrigado pela produção DJ Ronaldo Valeu Conrado Valeu todos Obrigado viu? Vamos para mais uma noite de música romântica Da Seresta, do Bolero, do Cancioneiro Popular Vamos começar com uma Que eu acho que eu escolhi a dedo Vamos lá? Risquei Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga nós os caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia Talvez a saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Que areia Toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Para e também Mas se algum dia talvez a saudade apertar Não se perturbe, afogue a saudade Nos copos de uma areia Toda quimera se esfuma Como a brancurada espuma Que se desmancha na areia Na areia Na areia Obrigado meus queridos, obrigado, obrigado pelo carinho Obrigado, já começar com os nossos abraços De Nalva, ou São Luís do Maranhão E Cleide, mando um abraço pra Cleide De João Pessoa João pra querida E a Clotilde Dutra, olha que beleza De Salvador Beijo Dulce, minha querida cantora Amiga, em breve estaremos juntos Tereza Gama, um beijo pra você Beijo Beijo pra Maria Isabel Que é de Piracaya, mas está morando lá em Camassari Na Bahia Piracaya aqui do ladinho Graça Reis Que é a mãe do Diego Um beijo pra você Graça Reis todos, viu Da família Tachima Obrigado Rodrigo Giglio, meu irmão Obrigado sempre Meu parceirão O Conde Querido Rodrigo Giglio E um abraço especial pra família Nogueira Família Nogueira Ela fica espalhada Pelo Nordeste Então um abraço pra Maceió Os Nogueira de Maceió Os Nogueira De Aracaju Que vive em Aracaju E os Nogueiras que estão em Recife Abraço meus irmãos queridos Obrigado Marcos Obrigado Todos E vamos lá E o Nogueira Pede que eu mande um abraço Pro Genaldo E pra Rosália Ou também um abraço querido pro meu irmão Reni E a Dora Tá certo? Daqui a pouco a gente manda um pouquinho mais abraços Eu mando um fraterno realmente abraço Pro Jarlis Franklin Grande cantor O Jarlis Franklin Que está passando pelo Covid nesse momento Mas ele vai superar Com certeza Já tá bom Já curou Né? E muitas pessoas pediram Chegou a hora dela Aquela que tem até um cheiro do meu pai Sentimental demais De Evaldo Gouveia e Jair Moreno Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso É que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar Como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Verá que é natural Verá que é natural Ficar Como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Maravilha Maravilha Obrigado 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 Balinha Irmão Bala Obrigado querido Eu quero agradecer Aqueles parceiros Amigos que Acredito não tem mais Já há bastante tempo São parcerias Vitoriosas Hoje aqui Eu tenho comigo Nesta mesa Aqui ao meu lado Alguns itens Da cervejaria Roche Eu tenho aqui Um grauler Este grauler Não sei se você sabe O que é grauler Grauler Meu amigo É que você pode ir Numa choperia Leva esse Vasilhame E ele Fica fechado Hermético Ele preserva mais O seu chope Então você pode pegar O seu chope Fresco Na sua cervejaria Artesanal Que você mais gostar E Agora Para esses dias Junto com A caixa personalizada Vai ter o grauler Do Altemar Hoje eu estou aqui Com o da Roche Mas tem um grauler Do Altemar Do Trajur De um litro Quem quiser adquirir É só entrar em contato Com a cervejaria Roche Que lá também tem A cerveja O cantor Deste cantor Que nos fala Desse amigo Altemar Do Trajur E esta gama De cervejas Aqui eu tenho A Royal Lager Aqui tem A English IPA Sensacional A English IPA E Aqui também tem Uma WITBEER Ok Ah e esta especial Que eles fizeram também Uma Le Biscuit Muito boa A cerveja A caixa personalizada Que tem agora Comemorativa Aos 25 anos É Você pode já Encomendar Porque é limitada Ela vai acabar Tem a caixa personalizada Nesta caixa Vem Uma taça Esta aqui é da Roche Não é a do Altemar Aí Moretz Beleza Aqui está o estojo Certo? Este é o estojo Aqui Né? Aqui Lá É isso Aqui Este é o estojo Né? Que você vai abrir Aqui Muito legal É forma de livro E vai ter Uma garrafa De 750 ml De uma Imperial Stout Uma cerveja escura Preta Uma taça personalizada Obrigado John E Que é aquela caixa Que está aparecendo ali E um charuto Para momentos Celebrativos Para comemorar Um charuto robusto Da Ciboney Junto também Tá certo? Já reserve o seu Porque vai acabar E depois não reclama Com o amigo Ok? Bom Daqui a pouco Que a gente agradece Um pouquinho mais Os amigos parceiros Fazer uma música Do primeiro LP Do meu pai Onde tem tudo de mim Tem crente Essa música se chama Roga por nós Essa me emociona Essa música é Serestão Sentimental demais Senhor Eterno Deus Em teu altar Eu venho suplicar-te E arrogar E arrogar Pela alma de mim Amada Que a morte Tão cruel Me arrebataram Me arrebataram Eu sei Que o teu poder É infinito Que és igual Com pobres Com pobres E com ricos E é por isso Que em ti busco Consolo Para este coração Amagurado Amagurado Passo as noites Teu altar Eu venho Sim Eu imploraste Ela morreu Morres Também eu quero Perdoa-nos Senhor E roga E roga Por nós Outros Obrigado Daniel Obrigado amigos Essa é forte Sempre gostei muito Dessa música Cala muito Aqui no meu coração Mais um patrocinador Um amigo Parceiro Que nos apoia Sou muito amigo dele Gosto muito dele Da família Que é o Zé Alvim O Zé Alvim Tem um sistema Um aplicativo Na realidade Chamado Naves Que está aqui No telão E você pode ter Informações através Do site Que é o Sistema Naves Naves .com .br É um aplicativo Que administra O home office O seu gestor O gestor Pode ter Maior controle Sobre o trabalho De quem está em casa E também quem está em casa Tem um controle Dos horários Como se fosse um ponto Um tempo De produção Do funcionário Vale a pena conferir No Naves Home office Sistema Naves .com Beleza? Obrigado Zé Alvim Tamo juntos Sempre meu querido Gonzaguinha Coisa linda Cibolero Eu adoro Quando posso canto Pediram também Várias vezes A gente vai A gente não fica Embravo comigo Vou botando sempre Na lista Tá? Vai entrando na fila Bora Pedrinho Vou ter uma cola Aqui pra uma parte Começaria tudo outra vez Se preciso fosse Meu amor A chama no meu peito Ainda queima e saiba Nada foi em vão A culpa livre Da coragem em minhas mãos A dama de lilás Me machucando o coração Com a sede Ei Daniel Aê Juntinho Vem juntinho Ao meu Então eu Cantaria a noite inteira Como eu já cantei E cantarei As coisas todas Que já tive Tenho e sei Que um dia terei A fé no que virou E a alegria De poder Olhar pra trás E ver Que voltaria Com você De novo Viver Neste imenso salão Ao som deste boleiro Vida vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar A fé no que virou A alegria E a alegria De poder Olhar pra trás E ver Que voltaria Com você De novo Viver Neste imenso salão Ao som deste boleiro Vida vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Mais uma vez Recomeçar Maravilha Maravilha Valeu queridos Obrigado Obrigado Mandar um abraço Um abraço Para o Espírito Santo Meu querido irmão Amérito Um abraço Vitória Vila Velha Colatina Um abraço Meu querido irmão Carlos Alberto Um abraço Carlos Alberto E Melo Melo Que está nos assistindo Aqui agora com certeza Deve estar já ligado É a Bibi Aliciane Que está nos acompanhando Um beijo Aliciane Um beijo Lequinho Um beijo Ildebrando Ana Buquerque Fiquei devendo um beijo Semana passada A todos os amigos Pernambucanos E ao Francisco Silva Um abraço Francisco Silva Obrigado sempre Por nos acompanhar No Instagram Nosos amigos do Instagram No Altemar O intérprete Um abraço E mais uma vez Agradecer ao Bala Meu amigo Meu irmão de outros Carnavais De longa data Né Balinha Está sempre comigo Aqui em Atibaia Já rodamos também Esse Brasil Fomos até O Bala tem familiares De Palmeira dos Índios Né E o Bala fez um som Para a gente Lá em Maceió Há muito tempo atrás O Balinha foi junto comigo Então O espaço Lounge Estúdio Lounge Parceiros do Bala Fala Morão As redes sociais Isso Então vou olhar para cá Para poder pegar aqui Tá certo As redes sociais Do Altemar Doutra Júnior Temos ali O Altemar Doutra Júnior No Youtube Que é necessário Que você se inscreva E ative o sininho Para receber Esta semana Provavelmente nós vamos Colocar algum vídeo É No Instagram O Altemar Doutra Júnior Por favor Curta a página Eu sei que vocês visitam Mas esquece de curtir a página Então dá uma curtida na página Beleza Obrigado Algo mais Morantes Pode tocar o barco Vamos lá Então Uma música que eu gosto muito Do Vander Lee Sempre me pedem Onde Deus possa me ouvir Mas a primeira música Que eu cantei Que eu gostei do Vander Lee Que eu conheci o Vander Lee Foi através dessa música Uma música que eu gosto muito Foi sucesso De várias maneiras Várias versões Várias gravações Dessa música Mas Vai para os apaixonados Para os românticos Através desse lindo tema Do saudoso Vander Lee Que nos deixou Meninão 50 anos Vamos Nos olhos Te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito O louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou De um jeito Tão aflito Eu queria poder Te dizer Sem palavras Eu queria poder Te cantar Sem canções Eu queria viver Morrendo em sua teia Teu sangue correndo Em minha veia Teu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Um velho diário Perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Meus olhos Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou De um jeito Tão aflito Que eu queria poder Te dizer Sem palavras Eu queria poder Te cantar Sem canções Eu queria viver Morrendo em sua teia Teu sangue correndo Em minha veia Teu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem sua presença Um presidiário Cumprindo sentença Um velho diário Perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Só lamento No canto Da sereia Esperando Não frágil Das embarcações Meus olhos Te viram triste Obrigado Obrigado Meus queridos Obrigado Você de casa Que nos acompanha Já perdi Quantas lives Nós fizemos Já tem uns Dois meses de live Não tem? De segunda Direto assim Tem Thaís Já tem uns Dois meses Não tem? Acho morão Sabe quantas Nós já fizemos? Acho que Poxa Olha que beleza Dá trabalho E por isso Que a gente agradece A Naves O Noves Agradece a Rocha Porque Poder estar aqui Botando o Pedrinho Para trabalhar O Pala A estrutura O Altemar Poder fazer as coisas Virarem Então Se alguém Por gentileza Dizer apoiar Essas lives A gente agradece Que nos ajuda muito Tá certo? Muito obrigado Para você que está em casa Também nos acompanhando E cada vez aumenta mais A quantidade de gente Nos acompanhando Divulgando Compartilhando E a gente agradece muito Eu gravei meu primeiro CD Pedrinho Não sei se você sabe Em Havana Cuba Havana Cuba E gravei vários boleros E tive o prazer De conhecer ali Vários cantores Inclusive O Mara Porto Onde E Alguns anos atrás Quando eu vi Um especial Do Buena Vista Social Club Eu vi Um estúdio Estúdio da Egrém E Esse estúdio Foi onde eu gravei Meu primeiro CD Fiquei em Havana 45 dias Foi muito importante Para mim Ali começou tudo São esses 25 anos De história E eu vou dedicar Com muito carinho Essa música Para a aura de Jesus Mas em especial Para a Dilma A Dilma Era na época Secretária Do Victor Martins E Tudo que eu precisava Eu gritava Dilma Não era Vilma Não era Dilma E ela sempre esteve Ao meu lado Ali naquele momento Imagina eu sozinho Em Havana Sem falar espanhol Tive que aprender ali Começaram a falar espanhol ali Sozinho E foi uma experiência única Na minha vida E ali eu pude ter Um maior contato Com a música cubana Com os boleros Com as salsas Com aquele ritmo maravilhoso E conheci essa música Ao invés da O Mara Porto Onde E vou cantar para vocês hoje Ela não diz 25 anos Diz 20 anos Certo? Com muito carinho Para vocês um boleiraço Que te importa que te ame? Se tu Tu não me queres já O amor que já passou Não se deve Recordar Foi a ilusão de tua vida Um dia Lejano já Hoje represento o passado Não me posso Conformar Se as coisas que um queres Se puderam alcançar Eu te quisiera É o mesmo De 20 anos atrás Con que tristeza Viramos Um amor Um amor Que se nos vai É um pedaço É um pedaço Que se arranca Que se arranca Assim Que se arranca Que se arranca Fui la ilusão de tua vida Um dia Um dia Lejano já Hoje represento o passado Não me posso Conformar Se as coisas Que se arranca Se puderam alcançar Eu te quisiera O mesmo De 20 anos atrás De 20 anos atrás Con que tristeza Viramos Um amor Que se nos vai É um pedaço Do alma Que se arranca Sem piedade É um pedaço Do alma Que se arranca Sem piedade Muitas graças Querido Muitas graças Muitas graças Muitas graças Um abraço Meu querido Juan Leca Fizemos uma entrevista Essa semana Muito linda Diretamente para o Peru Foi para o Peru Argentina Diga amor Tem recados Podem entrar aqui Vou entender a letra Aniversário de 74 anos Da dona Creuza Que está na pousada Sayonara Muito bem Cida Santos de Linhares Meu beijo Meu carinho Zul Pinheiro Jari Quemes Rondônia Ó o morão Ciso Ô Ciso Meu irmão Está lá em Paraty Amigo querido Edna Carvalho Família de Manaus Meu abraço Brasil todo Beleza Pedrinho Coisa linda A Didi Ronaldo Capricha Me deixa bonito Parecendo filho de cantor Por favor Família Xavier Lá de Natal Rio Grande do Norte Meu tio Lis Noga Lu Beijo Rosilda de Florianópolis E a Sinite Carelli Do Butantan Aqui em São Paulo Daqui a pouco eu mando mais beijos Hoje é dia do cantor Eu não sou um roqueiro Não tenho pretensões de cantar um rock Por isso eu vou cantar uma música romântica de um grande roqueiro Um cantor roqueiro Então a gente faz essa homenagem dupla Eu vou ter que usar uma cola porque a cabeça do Altemar Dutra Júnior sabe como que é às vezes É muito boa Mas vai que Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Carinho e pedido de música. O povo que pede, viu? O povo pede. Mas eu também peço. E olha, eu sou filho de viúva, tudo que oferece a gente aceita, certo? É assim que a vida funciona. Mas eu vou mandar um abraço aqui, deixa eu achar aqui antes que eu me esqueça. Cristina Velasco. Estamos aqui onde? Sim, aqui. Estamos aqui. Ih, calma, vamos falar. Falo de novo. Espera aí, que é só um minuto. Se eu achar um. Eu preciso achar aqui. Espera aí, eu preciso ver aonde que eu anotei. Hoje eu estou com o celular aqui em minhas mãos. Aí, senão eu me perco. Espera aí, deixa eu achar esse aqui primeiro. Que ele é fiel também. Então vamos lá aos pedidos. Eu ponho na fila. Eu vou encaminhando, né? Alguns pedidos. Hoje eu botei o sentimental. A gente vai sempre encaixando. O meu pai sempre vai ter sentimental. Eu tenho mais algumas para o final que vocês vão gostar. Faz muito tempo que eu não canto. Mas eu vou achar aonde esse meu brother me mandou a mensagem. Eita. Ou foi no Instagram. Ou foi no Facebook. Ou foi no WhatsApp. Ou foi no algum. Vamos ver aqui. Agora eu vou achar. Não achei. Eu vou cantando. Fazendo a improvisação. Enquanto eu baixo aqui o telefone do meu amigo. Achei. Glória a Deus. Vamos lá. Esse pede, hein, morão. Mas ele merece. É o Erasmo. É o Erasmo. Tô brincando. Erasmo querido. Tivemos juntos no cruzeiro, né? Do forró. Vamos lá. Senão ele apanha dos amigos, né? Senhor Gilberto e Dona Maria. Erasmo e Nádige. Maciel e Betânia. Betinho e Peu. Renildo e Maria. Jair e Luziane. Givaldo e Andréia. Um forte abraço pra você, Erasmo. Pode pedir sempre. Que a gente sempre vai mandar abraço pra vocês. Lá do Jardim, São Paulo, de Recife. É o Recife. Tamo juntos. Leonora, teu abraço, então. Tá certo agora. Leonora Dantas, um abraço pra você. Renaldo Cardoso, um abraço, querido. Amigo, vamos lá. Deixa eu me concentrar, que eu tenho muita música pra cantar ainda e o tempo tá acabando. Veja só Que história boba eu tenho pra cantar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Veja só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado nesta solidão Esquece a hora de sonhar O mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço É natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei amor e sonho sem saber Que o palhaço Pinta o rosto Pra viver Veja só E há quem diga que o palhaço é No grande circo apenas o ladrão Do coração De uma mulher Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço É natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei amor e sonho sem saber Que o palhaço Que o palhaço pinta o rosto De uma mulher De uma mulher Carcerias aqui Da Estação Atibaia Estamos aqui em Atibaia Na Estação Atibaia É um espaço sensacional Que eu gosto muito Abraço Rogério Deus abençoe Curto muito O que eu vou fazer agora? Ah Um abraço Meu querido Moacir Franco Essa semana Na live anterior Ele falou assim É um baita cantor Eu gosto demais do Moacir E ter esse aval Do Moacir Franco É espetacular Abraço meu querido Pra você essa Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem E descansam seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E este medo Terrível de amar Outra vez É meu Sei Não devia dizer o que eu disse Perdoa 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 Eu esperei minha cara É meu 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 Cifrão Maravilha Tá sensacional Obrigado queridos Obrigado Alô Morão 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 tem mais algumas lembranças Não Tudo certo Nós somos contratantes Esperamos voltar em breve Por favor Entre o contrato com o Morão Quem quiser adquirir o estojo do Altemar do Trajunto Aí Aqui Shows Lives Você pode contratar a live do Altemar Nós vamos fazer algumas lives Show Live show Contratadas Isso é sensacional Você pode contratar a live do Altemar do Trajunto O show do Altemar do Trajunto Certo É só ligar no 29228840 São Paulo E falar com o João Morão Agradecemos Nós estamos nas redes sociais Você acha a gente no Facebook, Youtube, Instagram Certo É Mais beijos, amor Tá no papel aqui Tese me deixou mais beijos aqui Vamos lá É Fátima E Moraes de Recife Áurea de Jesus Já mandei um abraço também É Meire Gebrim De Brasília Ilda Elias De Governador Valadares Maria Isabel Ferreira Ferreira Um beijo A Débora Padilha De Jesuânia Minas Gerais Minerada Minha família é mineira Corre sangue mineiro Nas minhas vias De pai e mãe Um abraço para Uberaba Um abraço para Aimores Antônio Pinesi Antônio Pinesi É isso? Pinesi Deve ser Pinesi O argentino Ô argentino Meu parceiro dos carnavais Argentino Um abraço Querido Tá sempre com a gente no carnaval aqui em Atibaia E a Isa E a Isa De Cafelândia Interior De São Paulo Beleza? Então Se você quiser adquirir Taças do Altemar Doutra Jun Ou da cervejaria Roche Aqui tem a linha da Roche Mas aqui a cerveja O cantor Ela tem direto Tá? É um apigostner Sensacional É só entrar em contato com a Roche Que eles mandam para você E agora está saindo um grauler Esse vasilhame Hermético Para você botar o chope Da sua cervejaria Seja onde for Lá em Em Recife Que tem duas cervejarias Fortaleza Eu fiz um tour cervejeiro em Fortaleza Foi sensacional Grande cervejarias Você compra um da Roche Ou do Altemar Doutra Jun Para guardar De recordação Dos 25 anos do cantor E o kit Que está aqui A caixa Na realidade Um estojo maravilhoso Com uma taça personalizada Uma cerveja De 750 ml Em Pedial Stout E um Puro Um charuto Da Cibone Tá certo? Para celebrar momentos especiais Como 25 anos Ok? Foram os abraços Foi tudo Balinha Obrigado Obrigado A A todos os amigos Que nos apoiam Durante a semana Vamos cantar uma De Minha interpretação É um presente Do Evaldo Gouveia E Paulo César Pinheiro Um beijo Liduína Esposa Do nosso querido Saudoso Evaldo Gouveia Velha foto Remexendo nas gavetas Achei Uma velha foto Quase sem cor A princípio não lembrei Mas depois eu reparei Que era de um antigo amor Junto a foto Um verso curto encontrei E uma pétala Já seca de flor Que saudade que fiquei Juro quase que chorei E a lembrança deste amor voltou Foi um romance Foi um romance De louca paixão Que infelizmente Tampouco durou Mas ainda guardo No meu coração Tantas marcas profundas Que ele deixou Foi uma cruz Foi uma cruz Foi um karma Foi sina Só não chegou A ser minha ruína Porque eu fugi No momento em que vi Que era amor De matar ou morrer E o que ficou Deste caso de fato Foi uma flor Um poema Um retrato E esta canção Que a saudade me fez Pra não mais te esquecer Foi uma cruz Foi um karma Foi um karma Só não chegou A ser minha ruína Porque eu fugi No momento em que vi O que era amor De matar ou morrer E o que ficou Deste caso de fato Foi uma flor Foi uma flor Um poema Um retrato E esta canção Que a saudade me fez Pra não mais te esquecer Obrigado 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 Queridos amigos Que nos prestigiam em casa Obrigado amigos Obrigado a Naves Home Office Obrigado Zé Alvinho Obrigado Aplicativo Pra você Facilitar A gestão do trabalho Em casa Informações No Sistema Naves .com.br Obrigado Zé Valeu Naves Home Office Um beijo Pra Lé Pro Júlio Lé Júlio Beijão Obrigado Grátis Regilma De Caruaru Minha querida O senhor me falou É um hospital Fala pra ela ver Se ela entra O pessoal Tá de plantão Onde é Eu perguntei Ela não me respondeu Tá certo Um abraço Pra minha irmã Deusa E meu sobrinho Rodrigo Fez aniversário Ontem Um beijo Meu sobrinho Querido Rodrigo Um beijo Pra todos Aniversariantes Sibeli Gesteira Acho que faz Aniversário Essa semana Também Um beijo Pra todos Valeu De coração Tá começando A finalizar Ah o que são Essas fotos Aqui Na realidade É um caminho Né amor Aquele Jovem O menino Lido É o menino Papai É Meu primeiro Meu primeiro Vamos olhar pra essa aqui Que tá mostrando Meu primeiro Cartaz Né Na época eu fazia Cartaz De show Pro meu primeiro show Não tinha show Não tinha disco Não tinha nada A gente queria fazer show Fiz meu primeiro cartaz Então tem 25 anos Aquela foto ali Essa aqui De preto Ô Homem bonito Já Já é Já é Já é no meio Da carreira Já é no meio Da carreira Ali E aqui Eita Acababom Esse sim Esse É o Parecendo até Filho de cantor Quando as pessoas Falam pra mim Nossa Eu tenho mais Tua voz Parece muito Que o teu pai Não parece Ele cantava muito Eu falo Meu pai Cantava muito Mais A voz Era sensacional Meu pai Era um excelente Cantor O maior cantor Do mundo Agora Bonito Sou eu Muito mais bonito Do que ele É Vamos fazer o que Agora Segura Hoje O chão Vai tremer Pro lado Do Murumbi Aqui em Atibaia É Hoje eu tô inspirado Romântico Pra caramba Vamos fazer Uma velha companheira Música que mamãe Gravou com meu pai Dona Marta Mendonça Um beijo Esta velha Rapaz Tem que botar Uma bola De cimento No pé dela Que ela tá Terrível Música Dá uma agunha Pra mim Por favor Thaís Música Não tenho ódio Dentro do meu peito Com muito jeito Vou dizer Quem sou Não tinha ideia De sentir Despeito Nem sentir Mágoa Nem guardar Rancor Tu me desprezas Velha Companheira Será castigo Que eu estou Pagando Teu sangue Não corre Na minha Aveia Mas é por ti Que eu estou Chorando Ai, 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 ai Velha Companheira Não me desprezes Nem por Brincadeira Ai, 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 ai Velha Companheira Não me desprezes Nem por Brincadeira Pedrinho Pedrinho Obrigado Obrigado Pedrinho Obrigado Obrigado Pedrinho Será castigo Companheira Companheira Não me desprezes Nem por Brincadeira Obrigado Obrigado Pedrinho Obrigado Pedrinho Da Banda Império Obrigado A todos Obrigado De coração Vocês são Especiais Por isso Que a gente faz Por vocês Pra gente Estar próximo Não perder Nosso relacionamento Da nossa intimidade De cantor E amigos Que acompanham A carreira da gente Que fortalece O cantor Pra mais 25 anos Com a graça De Deus Certo Obrigado Mais uma vez Esse espaço Ficou chique Estúdio Lounge Do Bala Aqui na Estação Atibaia Amigo Rogério Muito bonito Mesmo Muito legal E Bala Quem quiser vir aqui Fazer Gravar live E tudo É só entrar em contato Com o Bala Som É isso Beleza Fechado Obrigado Obrigado Valeu Obrigado Conrado Obrigado DJ Ronaldo Obrigado Vocês arrasaram Hoje nas imagens Como é o nome Da sua esposa Bala Marielle Arielle Você também Mexeu Seus dedinhos Tem alguma Participação sua Não tem Ah Ah Do painel Ah É o painel Se nós estamos Direito ali Por causa da Arielle Legal Obrigado Valeu Morão Sempre juntos Obrigado E Thaís Obrigado E vamos embora Semana que vem Tem mais Altemar Dutra Júnior Nas segundas-feiras Com vocês E vamos finalizar Com Uma que sempre pedem Espero ter Se faltou abraço Gente Semana que vem Eu mando Tá Pra vocês A semana A semana Começa Com Altemar Dutra Júnior 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 E aí Conrado Conrado Mete 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 um Efeito A semana Começa Com Altemar Dutra Júnior Não mais Com Hecchio A semana Começa Com Altemar Dutra Júnior 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 E a saideira Não quer parar de cantar Tá tão bom aqui Tão gostoso o ambiente Pera que a gente tá tomando água Que tem que sair guiando Mas a banda eu vou levar pra casa Pra tomar essas rochas Tá certo? Obrigado rocha Obrigado naves Obrigado a todos vocês Tamo juntos Vamos embora Ó trovador Ó garoto Quero ver Até fumar um charuto De gostar Um charutinho Aê Cibonê Sonhei Que eu era De um trovador Dos velhos tempos Que não voltam mais Cantava assim A toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sem a mocinha De olhar fugaz Se encantava Com os meus versos Com os meus versos De rapaz Com o seresteiro Mais bela em tristes Obrigado 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 Valeu querido Tamo juntos Obrigado Obrigado a todos Morão Tchau Valeu Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Novas tropas sem provas de amor ao luar e ventão De um lampinho, obrigado a Tibaia pelo carinho Na janela, flor mais bela, entre xizas do Laia Laia, 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 Laia Laia, 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 Laia Valeu, valeu, valeu Laia, Laia, Laia Obrigado DJ, é nóis Laia, Laia, Laia Laia, Laia Laia, Laia De que é feito afinal este seu coração? E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais e me abaixo até o chão E ainda fico a dever sem lhe contentar? O que mais quer você? Se tudo eu já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo e entreguei Eu voltei Um e-mail Manda uma mensagem Ainda tem mais Eu prometi para uma senhora que me pediu muito a música E a música demorou Eu falei para ela Vai chegar Chegou hoje E eu esqueci do tema Rapaz Vamos ver se ela não esquece Eu vou mandar uma mensagem para ela Espera aí A senhora não vai ficar chateada comigo não Muitos ficam bravos comigo Você não cantou tal música? Não cantou aquela? Deixa eu achar ela senhor Eu anotei aqui Enquanto isso eu canto No samba ela me diz No samba ela me diz Ah não essa não Deixa eu ver Como é? Cadê? Dona Tânia Mara Tânia Mara Cadê Dona Tânia Mara? Chama a Tânia Mara aí Será que a Tânia Mara voltou? Tânia Mara Tânia Mara Onde ela me mandou mensagem senhor? É muita informação para o cantor Oh meu Deus Bom Eu vou cantar Depois falam para ela que está aqui Tá certo? Se ela estiver aqui Eu não vou achar ela Né? Não sei se foi no No Messenger Eu não sei se foi no No Não sei Pode ir DJ Tá valendo? Fala João Oi? Ah e depois nós vamos vir para o Youtube Beleza? Aí você pode falar para a galera Assistindo o Youtube Para quem não quer assistir Vamos lá Pô eu queria avisar ela Vai que ela saiu Eu não vou achar ela né? É Dona Tânia Mara Tânia Mara Não sei se foi no Whatsapp Não sei se foi no direct Do Instagram Vamos ver aqui Vou botar aqui na pesquisa Tânia Mara Vamos ver Vamos ver se aparece Segura aí povo de Deus Eu sei que vocês tem compreensão Ainda tem gente aí DJ Quantas? Vamos ver gente Paciência com o cantor tá? Eu gosto de senhora Vai ficar triste comigo Paciência com o amigo de vocês Altemar Dutra Júnior Eu esqueci de fazer esse tema Ó Dona Tânia Mara Aqui Dona Tânia Mara Diversidade Eu vou ligar para ela Ligo? Liga? Não sei se ligo, ligo? Ligo? Eu vou ligar Dá para ligar Não dá para ligar pelo... Vamos ligar aqui Eu vou mandar uma mensagem Dona Tânia Mara Eu espero que a senhora volte Se a senhora saiu Por favor Venha que eu vou cantar música Que a senhora me pediu muito Tá bom? Vamos lá Eu esqueci Mas voltei Lembramos a tempo Fui, hein? Bora Não dá para ligar Não dá para ligar É o mesmo Talvez É isso mesmo Da lenção Tem uma mensagem Luz Deixistas É legal Aqui tem uma mensagem Eu esqueci And somewhere over the rainbow, the skies are blue, and the dream, dare to dare to dream, really do come true. Someday I wish upon a star, and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the timetops, that's where you find me, somewhere over the rainbow. Oh, bloomers fly, birds fly, over the rainbow, why, then why can't I? Someday I wish upon a star, and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the timetops, That's where you find me, somewhere over the rainbow. Oh, bloomers fly, birds fly, over the rainbow, why, then why can't I? Um beijo, Tania Alves. Valeu, Morão. Valeu, Cris. Obrigado. Tá aqui, viu, dona Tania Mara. Desculpa, eu tinha esquecido, mas lembrei. Um beijo pra vocês. Obrigado. Já foi, DJ. Beleza. Cantando estas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Fim, assim, meu sombrou Ajuda quem aman Ecai não O que é que Esperou Ajuda quem designers Ajuda quem dial Ajuda quem novel Ajuda quem mais Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Era que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu fiquei Sentimental 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 Veja só Que tolice nós dois